E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Cripto Fácil, meu nome é Wellington Silva e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você faz para investir no Bitcoin mesmo quando ele está em um período de alta como agora, já chegando aí na região dos 50 mil dólares região que não era atingida desde 2021 e com o preço já subindo mais de 1170% nos últimos 5 anos antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil já se inscreve aqui embaixo ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum dos nossos tutoriais deixa o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida aqui embaixo e segue a gente nas outras redes sociais como o Instagram para você ficar de olho nos outros tipos de conteúdo, beleza? Já são quase 200% de alta pessoal desde o último fundo até o momento atual então o Bitcoin já ali de dezembro de 2022 até agora em pouco mais de um ano subiu 200% se nós formos observar desde fevereiro de 2019, então 5 anos de Bitcoin, nós tivemos aí mais de 1100% ou seja, quem fala que só dá para ficar rico com Bitcoin, só dá para crescer com Bitcoin, ganhar muito com Bitcoin quem começou lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não é verdade, o cara que começou há 5 anos atrás ele já teve aqui uma rentabilidade absurda, espetacular, muito acima de outros investimentos e você pode estar exposto a esse tipo de rentabilidade, pode ganhar muito investindo no Bitcoin se aplicar a estratégia correta e é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje agora onde é que você pode comprar o Bitcoin? a gente vai usar aqui a corretora Bybit, a corretora internacional então você acaba aí tendo tanto o Bitcoin como várias outras criptomeras que você pode negociar e para que você possa usar a Bybit, basta você cadastrar aqui clicando em Resistir Now, vai ter o link aqui na descrição para você fazer o cadastro na Bybit manda lá os seus documentos, tudo certinho e depois você vai vir aqui em Depósito aqui em Depósito, você pode escolher o que é que você quer depositar para você depositar reais, você vai vir aqui em Depósito Fiat você aqui então escolhe a moeda que você quer fazer o depósito nesse caso é só pesquisar aqui por BRL e aí ele vai dar aqui a opção para você fazer o depósito, no caso por Pix basta você então selecionar qual valor você quer depositar por exemplo R$100, clicar em Continuar ele vai aqui mostrar para você todos os dados e vai mostrar aqui o QR Code para você fazer um Pix é importante que você envie do mesmo, do a conta com o mesmo CPF que você cadastrou aqui na Bybit, beleza? Feito isso aqui, o seu dinheiro vai aparecer aqui em Assets aqui em Assets, em Founding Account, ok? Vai aparecer aqui e aí o que você faz? Você vai precisar trocar isso por dólar você vem aqui em Converte, ok? aqui em Converte, seleciona a moeda que você quer converter nesse caso você vai converter o BRL e você vai converter essa moeda para as outras moedas que você quiser aqui se você quiser comprar o Bitcoin, você pode converter diretamente para o Bitcoin colocar aqui a quantia de reais que você tem e converter para o Bitcoin, depois clicar em Get a Quote e fazer a conversão se você quiser comprar o Bitcoin usando as ferramentas de trading da Bybit, você pode converter o real para o SDT faz aqui a conversão de um para o outro, clica aqui em Create e Get a Quote ele vai fazer a conversão para você e você vai vir aqui em cima em Trading Spot Trading e aqui é onde você compra, né? compra as criptomoedas, tanto o Bitcoin como várias outras, tá? aqui já está mostrando o preço do Bitcoin no gráfico de 5 minutos não se assustem com a tela cheia de coisas, tá? não se preocupem com isso vocês devem se preocupar com o seguinte, com essa tela aqui acima da minha cabeça onde a gente tem aqui a aba de Trades você pode clicar aqui em Market basta você selecionar quantos dólares você quer comprar você já vai ter trocado seus reais por dólares e clicar em Buy BTC uma coisa importante é que a sua conta, provavelmente aquele trade aqui em cima da minha cabeça vocês podem ver aqui em cima vocês vão ver que não está mostrando aqui dólares para transferir os dólares para cá, eles vão estar em uma conta, você precisa transferir para cá você vai clicar em Transfer você vai então selecionar a conta de Fund selecionar então o seu USDT que você acabou de comprar e enviar aqui clicando em Confirmar e aí você já vai poder comprar o Bitcoin se você quiser vender, basta você clicar aqui em Sell Market, colocar a quantidade que você quer vender e clicar em Sell você pode fazer a mesma coisa para comprar e vender criptomoedas com qualquer outra criptomoeda aqui vindo aqui, você pesquisa pela moeda que você quer por exemplo, a Solana Solana, você digita aqui Sol e ele já vai aparecer aqui Sol barra USDT você vê então, aqui clica em Buy, que é comprar seleciona o valor e clica em Buy Sol mais uma vez, você vai comprar Solana beleza? dito isso, como é que você faz para sacar os Bitcoins da carteira da corretora aqui para a sua própria carteira de criptomoedas para isso, você vai vir aqui em cima em Assets vai clicar em Withdraw aqui você vai clicar em Transfer e você vai transferir os Bitcoins da conta Unified Trading para a conta Founding você coloca aqui a quantia que você quer transferir clica em Confirmar e beleza o que você vai precisar agora? você vai precisar de uma carteira de criptomoedas nesse caso aqui, eu vou utilizar a carteira Blue Wallet deixa eu pegar aqui a carteira Blue Wallet para vocês a carteira Blue Wallet é uma carteira bem simples aplicativo, que é gratuita e você pode instalar no seu Mac ou no seu celular Android ou iOS beleza? para criar a carteira, uma vez que ela vai abrir para você você clica aqui em cima nesse maisinho e aí você vai selecionar Bitcoin colocar aqui o nome da carteira carteira Buybit, por exemplo e você clica em Create uma parte muito importante é que você anote essas 12 palavras secretas na ordem que elas aparecem num papel tá sempre anota num papel não tire print não mostre para ninguém porque quem tiver essas porque quem tiver essas palavras secretas vai ter acesso às suas criptomoedas beleza? então anotou as palavras? beleza clica aqui em OK e você vai vir aqui então na carteira Buybit a carteira que a gente acabou de criar clicar em Receive e você vai copiar o endereço que vai aparecer aqui que é como se fosse uma chave Pix só que a chave Bitcoin então copia aqui clicando no endereço você vem aqui então em Withdrawal mais uma vez vai direcionar você aqui para essa aba você seleciona o Bitcoin você coloca aqui o seu endereço colocou o seu endereço? beleza agora você vai selecionar a rede BTC coloca aqui o valor que você quer enviar lembrando que a taxa da Buybit ela é de 68 mil satoshis então estamos falando o seguinte Bitcoin para real estamos falando aqui de 68 mil satoshis estamos falando que a taxa da Buybit para você sacar os Bitcoins de lá para a sua própria carteira nesse momento está em 164 reais então a taxa é muito alta tá pessoal? então o que você faz aqui? você tem que juntar um valor muito grande quando você tiver os 5 mil, 10 mil reais em Bitcoin na corretora você saca para a sua própria carteira beleza? fez isso aqui coloca em confirmar coloca suas senhas e você já vai ter sacado o Bitcoin para a sua própria carteira se você quiser enviar da carteira Blue Wallet de volta para a carteira Buybit para a conta da Buybit você vai clicar em depositar você vai selecionar o Bitcoin você vai então colocar a rede BTC e aqui você vai clicar nesse Acknowledge clicou aqui você copia o endereço vai lá na sua carteira Blue Wallet clica em Send cola o endereço digita aqui uma notinha uma mensagem para você mesmo se você quiser coloca aqui o número de Bitcoins que você quer enviar e clica em Next e faz a aprovação da transação e pronto o seu Bitcoin já vai cair aqui na Buybit qual que é o ponto que você tem que ficar de olho? para transferir da Buybit para a sua carteira pode demorar alguns minutos é a mesma coisa para transferir também da carteira para a corretora pode demorar alguns minutos beleza? então basicamente é assim que você compra e transfere as suas criptomoedas tanto para a sua carteira própria quanto de volta para a Buybit lembrando que você pode negociar várias criptomoedas inclusive o Bitcoin porque qual é a vantagem de usar a corretora internacional? você tem muito mais opções muito mais possibilidades nessas corretoras e é claro acaba ficando aí melhor para no futuro caso você queira negociar outras criptomoedas beleza? perfeito aprendemos então o básico do básico vamos para o próximo passo qual estratégia usar? devo vender os Bitcoins em algum momento? quando eu devo comprar? como é que faz isso aqui? então pessoal tem basicamente duas estratégias que eu quero passar aqui para vocês uma estratégia você vai comprar vai esperar um tempo e vai vender e a outra estratégia você nunca vai vender o foco dessa outra estratégia é você acumular Bitcoins vocês vão ver por que disso já já beleza? a primeira estratégia é a seguinte você só vai comprar o Bitcoin quando ele tiver essas grandes quedas tá? essas grandes quedas aqui se você for observar no histórico do Bitcoin essas grandes quedas o preço do Bitcoin cai aí pelo menos uns 50% então se o preço do Bitcoin estiver caindo ali pelo menos uns 50% você compra o Bitcoin compra o Bitcoin e você vai segurar ele no mínimo por um ano no mínimo por um ano então você compra o Bitcoin quando ele tiver essas quedas de pelo menos 50% ah o Bitcoin está caindo em 50% todo mundo está falando mal do Bitcoin está falando que o Bitcoin morreu é a hora de você comprar e aí você espera no mínimo um ano quando você tiver com um lucro legal você pode vender colocar o lucro no bolso e se divertir aí com os seus lucros do Bitcoin a segunda estratégia ela é muito mais simples porque essa primeira estratégia ele exige que você espere o momento do mercado cair então imagina só agora o Bitcoin está subindo não é verdade? o Bitcoin está subindo você não pode comprar com essa primeira estratégia agora você vai ter um risco muito grande para um retorno provavelmente pequeno para você ter grandes ganhos com o Bitcoin nessa primeira estratégia você tem que comprar sempre depois que ele estiver caindo 50% ou 60% que foram esses momentos aqui lá no passado também esse momento aqui olha só então sempre nesses momentos que são raros na história do Bitcoin beleza? já a segunda estratégia é a estratégia chamada de DCA que quer dizer o custo médio em dólares e para usar essa estratégia é bem simples você vai seguir só esses quatro passos aqui primeiro você define a porcentagem do seu salário para comprar bitcoins todo mês você vai separar uma parte do seu salário de forma sagrada para comprar bitcoins a primeira coisa que você vai fazer no mês é comprar bitcoins ok? e você vai comprar toda semana uma parte desse pedacinho então você definiu que vai comprar 500 reais toda semana compra cento e poucos reais 125 130 reais sempre comprar um pouquinho por semana você então guarda na carteira sempre que acumular 3 ou 2 mil reais você saca para a sua carteira própria só e você ou vai vender só após 4 ou 5 anos ou você nunca vai vender por que o Wellington nunca vou vender? porque essa estratégia o foco dela é você acumular o máximo possível de bitcoins sempre crescer se tornar uma pessoa que tem muitos bitcoins isso só é possível se você focar em comprar esquecer a venda se você ficar tentando pensar e vender você vai perder grana você vai passar por momentos ruins você vai tomar decisões erradas você vai sempre ficar atrás dos outros não vai conseguir acumular bitcoins suficientes se você é uma pessoa que só compra muito dificilmente você não vai conseguir chegar no seu objetivo de ter uma quantia específica de bitcoins porque você nunca vende você simplesmente guarda então essa estratégia é a melhor de todas para a pessoa que não sabe nada para a pessoa que quer lucrar com bitcoins quer aproveitar os momentos ruins os momentos bons não importa se o bitcoin estiver cair se o bitcoin estiver subindo você vai lucrar você vai se dar bem você vai aproveitar o momento por que? porque pensa no seguinte pensa no momento atual no momento atual o bitcoin está chegando nos 50 mil dólares correto? então o bitcoin está chegando aqui nos 50 mil dólares chegou aqui nos 50 mil dólares o cara que compra todo o dinheiro dele aqui e fica esperando o bitcoin subir se o bitcoin subir beleza ele se dá bem mas e se o bitcoin cair normalmente ele se desespera e ele vende e perde o dinheiro você que compra com a segunda estratégia a estratégia do DCA e você compra um pouquinho toda semana o bitcoin chegou aqui agora nos 50 mil beleza você compra um pouquinho na próxima semana você compra mais um pouquinho e se ele cair você vai comprando toda semana sempre comprando de pouquinho em pouquinho chega um momento que não importa se o preço cai ou se o preço suba você não perde mais dinheiro isso aqui eu posso provar para vocês por meio desse sistema aqui que faz um backtesting de como teria sido se você tivesse feito essa compra diária ou semanal do bitcoin ao longo dos últimos 5 anos olha só ao longo dos últimos 5 anos se você tivesse investido apenas 100 reais por semana 100 reais por semana nada mais do que isso você teria investido 26.200 reais você teria tido um ganho aqui de 186% sobre o investimento estaria com 75 mil reais quase em 5 anos e você teria passado como vocês podem ver aqui por momentos em que o preço está abaixo da linha vermelha é um momento que você estaria com prejuízo e você só estaria prejuízo aqui você só teria tido prejuízo num pequeno momento num pequeno momento o resto você só teria tido lucro a linha laranja acima da vermelha quer dizer que você está tendo lucro quanto mais afastado da linha vermelha mais lucro aqui a gente consegue ver o patrimônio olha como é que teria sido o patrimônio verde é o valor investido azul é o patrimônio oscilando crescimento de todo o dinheiro que você tinha por mais que o bitcoin oscilasse passou por aqui uma queda o bitcoin caiu 70% você não teria perdido um real um real por quê? porque você teria passado por uma queda mas não teria menos dinheiro do que o que você investiu continuaria no lucro mesmo com a queda de 70% isso só é possível se você adotar estratégias do DCA há um ânito mais de 180% 186% em 5 anos é muito pouco se lembra sempre isso é um jogo de longo prazo olha o cara que começou em 2017 já vai de 200% olha o cara que começou em 2017 no caso 400% o cara que começou em 2016 1.200% tá claro que o cara que consegue acertar o momento de entrar na baixa e vender na alta ele vai ganhar mais dinheiro mas é quase impossível fazer isso então você que é iniciante foca em comprar sempre depois de 5 anos você começa a pensar em vender em botar o lucro caso você seja uma pessoa que pensa nisso tá mas essa estratégia vai mudar a sua cabeça vai te ensinar muito vai te manter tranquilo nas quedas porque você tá acumulando mais bitcoins nas quedas vai te manter tranquilo nas altas porque você tá ganhando cada vez mais quando ele tá subindo essa é a melhor estratégia que existe para o iniciante agora eu quero saber de você você tem bitcoins gostaria de investir em bitcoins tem dificuldades ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo seu comentário muito obrigado por ter assistido até aqui se inscreve no canal se não for inscrito e segue a gente em todas as redes sociais nos vemos na próxima see you next time